Ouvi do Augusto Cury e gostei bastante sobre a questão de frutificar no trabalho a partir da base da escuta. Ninguém conseguirá trabalhar em equipe se não aprender a ouvir. Ninguém aprenderá a ouvir se não aprender a se colocar no lugar dos outros. É isso aí. Escuta, empatia, respeito. Isso é muito importante. Até mais.